Fica com você Olha pra você, mas meus olhos não querem Nas suas palavras já não boto o pé Mesmo jurando eu não acredito Você jogou fora aquele amor bonito Muitas coisas eu fiz por prazer Eu me dediquei pra você Mas você não me deu atenção Fazendo pouco caso pro meu coração Ó meu coração Me diz o que fazer Pra encontrar uma saída Nosso caso de amor se acabou, se calou É uma história perdida Já sei o que fazer Pra encontrar uma saída Pra tentar te esquecer Eu vou tirar você de vez Da minha vida Ficar com você Não dá certo Ficar sem você Meu coração não quer Não dá pra entender esse seu jogo duplo Não sei se te condeno ou se te desculpo Olha pra você e os meus olhos não querem Nas suas palavras já não boto o pé Mesmo jurando eu não acredito Mesmo jurando eu não acredito Você jogou fora aquele amor bonito Muitas coisas eu fiz por prazer Eu me dediquei pra você Mas você não me deu atenção Fazendo pouco caso pro meu coração Ó meu coração Me diz o que fazer Pra encontrar uma saída Nosso caso de amor se acabou, se calou É uma história perdida Já sei o que fazer Já sei o que fazer Pra encontrar uma saída Pra tentar te esquecer Eu vou tirar você de vez Da minha vida Me diz o que fazer Pra encontrar uma saída Nosso caso de amor se acabou, se calou É uma história perdida Já sei o que fazer Pra encontrar uma saída Pra tentar te esquecer Eu vou tirar você de vez Da minha vida